E aí galerinha, beleza? Como é? Mais uma vez, bem-vindos ao React K-Pop Brasil E é o seguinte, tá? Eu sei que eu prometi pra vocês gravar esse React pro álbum inteiro do Love Yourself Tear do BTS Em duas partes, só que vou ter que fazer isso aqui em três, tá? Porque chegou visita aqui em casa que eu não tava esperando Tipo, vai passar aqui alguns dias, tipo, uma visita além da minha mãe e tal, né? E tipo, vieram com criança junto, então é meio complicado de você lidar com horários de gravação Quando tem criança no meme, ainda mais quando é pequena Então eu hoje vou escutar das músicas, depois eu vou escutar mais duas e depois mais três Tá? Lembrando que Singularity, Fake Love, Umpan Man e Airplane Parte 2 Eu já gravei o React lá no canal principal, tá lá no React Brasil antes de eu criar esse canal específico pra K-Pop E hoje a gente vai escutar The True Untold e 134340 Eu acho que é assim que a gente fala o nome, ok? Mas sem mais enrolas, começando com The True Untold, que pelo visto é só vocal line, né? Então vamos lá em um, dois, três Essa vai do Vipo, ó Tô lendo a letra com calma, tá? Vamos ver se a música me pega com algum hook Porque, não sei se vocês sabem, eu não sou muito fã de músicas calmas, ok? Eu consegui fazer uma relação já com Singularity e com Fake Love Caralho, é realmente eu contando uma história, um estilo de amor Como o Rap Monster falou Não de mim, você não é feio não, mano Eu já falei Se terminou, não volta porque continua a dar merda Não sei se você vai Não sei se você vai Eu ainda quero você Galera, eu já falei Se terminou, não volta Porque só piora Se eu for o coro Obviamente seria diferente Meu brother, você não pode ficar tipo Sujeito a um amor escravo Você não pode ser escravo de outra pessoa Isso só vai te fazer mal Agora no final a música ficou legal pra mim E quando a música é muito acústica É bem difícil de me apaixonar Muito difícil Enfim pessoas Eu preciso ser sincero com vocês Como eu sempre sou sincero Tá? Se vocês já sabem Que eu não sou muito fã de músicas calmas De músicas com essa Com esse tanto De sentimento Com um instrumental bem limpo Bem suave Eu gosto de algo Com um pouco mais de energia Sabe? E honestamente Eu Conheio Eu me identifico com essa letra Do meu passado, tá? E justamente por eu ter Tipo Passado por tanto sofrimento Antigamente Por causa de Coisas assim De pessoas assim Que eu conheci na minha vida Eu prefiro Não ouvir essa música Eu prefiro Tipo Escutar outras Do álbum Tá? Porque tipo Essa música Não combina mais Com a pessoa que eu sou hoje Tá? De ficar Tipo Buscando Insistindo Nesse falso amor No caso de Fake love E tipo Mesmo Sofrendo Mesmo sabendo As merdas Que dá Nesse relacionamento Ficar correndo atrás Não funciona Por experiência própria Por ver relacionamentos De outras pessoas Que eu conheço Se acabou Não tenta voltar Porque Cara Se chegou ao fim Uma vez É porque Não vai dar mais certo Tá? Eu nunca vi um relacionamento Que acabou Voltar E dar certo Então Honestamente Eu O meu Eu do passado Se identificaria Pra caralho Com essa música Só que o meu Eu de hoje Sei lá Não compartilha Desse tipo De sentimento Da pessoa buscar o amor De qualquer forma Não importa Se esteja um amor falso Se você se entregar Tipo De forma escrava Sabe? Então Me desculpem Armies Mas Essa música Eu passo Tá? Agora Vamos Eita porra Vamos ouvir 134340 Eu acho que nem é assim Que se fala Mas eu acho bonitinho Falar 134340 1 2 3 São 7 MPB 0 4 5 6 7 Se inscreva no canal. Eri? Eu tô tentando entender a mensagem, tá? Tô tentando absorver. Eri? Beleza? Isso aí eu concordo contigo, meu brother. Ah, não. Mano. A música é legal. A música é legal. Eu gostei muito mais dessa daqui da Trilhantoujo, tá? Eu gostei muito mais dessa daqui da Trilhantoujo. Eu gostei muito mais dessa daqui da Trilhantoujo. Eu gostei muito desse instrumental, velho. O que honestamente me fez ficar grudado nessa música instrumental, tá? Gostei muito desse instrumental, mano. Enfim, vamos lá. Eu não consegui identificar muito essa mensagem não, até porque, sei lá... Eu... Às vezes tem um pouquinho de dificuldade de interpretação, isso é normal, tá? Às vezes eu preciso ler a letra com um pouco mais de calma. Só que aqui essa não é a intenção do React, essa... A intenção do React, pelo menos pra mim, é tipo, falar as primeiras coisas do que eu achei da música, ok? Só, tipo, no caso de Fake Love mesmo, que eu quis parar pra, tipo, prestar atenção em certos detalhes da letra que eu... Pra comentar antes. E é o seguinte. Esse instrumental, eu gostei bastante, tá? Ele me lembra um pouco... É, MPB... Um pouco de... Não, Blues, não. É MPB, um pouco de bossa nova, meio que... Atual, né? Não uma bossa nova antiga. Tipo, tem alguns artistas meio que underground do Brasil que... Ainda tocam MPB, que ainda tocam bossa nova. E tem um pouquinho dessa pegada e tal, que eu acho bem legal. Até porque eu cresci escutando esse tipo de música. E a forma como eles aliaram esse instrumental um pouco mais acústico com algo pop ficou muito legal. E, mano, eu preciso ter... Eu preciso confessar aqui pra vocês uma parada, tá? Uma das coisas que eu mais fiquei feliz quando eu terminei meu primeiro namoro Foi saber que, tipo, a menina que morava aqui, no caso, era minha namorada, né? Ela tinha que voltar pra Bahia, tá? Porque eu, até hoje, eu meio que sinto um medo de rever ela na minha frente E eu, tipo, sentir alguma coisa de volta, sabe? Alguma parte do meu coração, tipo, querer sentir alguma coisa de volta, sabe? E essa é uma... Isso é uma parada que eu tenho certeza que muita gente também tem medo. E eu acho que isso eu nunca falei em algum vídeo... Exatamente isso. Eu acho que eu nunca falei em nenhum vídeo do Brilhante Brasil, ó. Sobre esse meu medo de, tipo, reencontrar ela. Tipo, eu já tentei conversar com ela. Não tive problemas nenhum, até porque eu achei muito estranho. Ela falando que não queria conversar comigo porque tinha medo de que o atual namorado dela Ela ficasse com ciúme, eu queria brigar com ela em nada. Eu falei, velho, eu não quero ter nada contigo. Eu não quero tentar reatar nada, não. Só quero dizer que, tipo, qualquer tipo de mágoa que eu tive com você no passado já passou. Só quero, tipo, dar essa mensagem pra você, sabe? Eu queria, tipo, colocar pelo menos um pano quente, alguns panos quentes na situação tão traumática Tanto pra mim quanto pra ela que foi o fim do nosso relacionamento. Mas faz o quê? Faz quatro anos já que a gente terminou e tal. Só que eu, honestamente, eu ainda meio que sinto esse medo, sabe? Até pelo fato de eu só ter me relacionado em forma de namoro com uma pessoa durante esses quatro anos Que também não foi um relacionamento muito longo nem tão bom assim Eu acho que o meu coração ainda tem um pouco dessa fragilidade Eu tenho medo dessa fragilidade tomar conta de mim E meio que me sinto aliviado pelo fato de que as chances de eu encontrar com ela pessoalmente de novo São, tipo, praticamente zero. Graças ao meu bom Deus essas chances são quase zero Porque, tipo, eu tenho medo de que o meu coração sinta isso de novo Mas eu também tenho a consciência no meu cérebro aqui de que eu não vou correr atrás de algo novo Porque, como eu acabei de falar sobre a situação contada em Letro Don't Toad Se acabou, não tem volta. Se você tentar voltar, a merda vai ser pior ainda quando vocês terminarem pela segunda vez Sabe? Eu consigo, graças a Deus, diferenciar, separar muito bem o que eu sinto do que eu sei que é o melhor para mim Eu posso sofrer um pouco com isso? Posso, mas eu sei que, tipo, a longo prazo isso vai ser mais positivo Do que eu tentar correr atrás de algo que possa me magoar novamente Sabe? Enfim Me desculpa, pessoas que amam Letro Don't Toad Como eu falei para vocês É uma música que o meu eu do passado se identificaria Mas o meu eu de atualmente não Principalmente por causa da letra E esse, no caso aqui de Pluto Eu não tenho tanta certeza se eu vou amar ela ou não Mas eu gostei desse instrumental Obviamente vou tentar absorver um pouquinho mais dessa música Nos próximos dias E aí, também com o passar dos próximos dias Eu posso falar para vocês Como essas músicas maturaram no meu cérebro Se eu acabei me prendendo a elas ou não, ok? Espero que vocês tenham gostado Amanhã, muito provavelmente, vou lançar o primeiro vídeo com a minha mãe Assistindo Dance Prexy Lembrando que pode ser até um Dance Prexy que eu já tenha visto É porque minha mãe já foi professora de dança Ela gosta pra caramba de dança Então eu quero mostrar algumas coreografias de K-Pop para ela Tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado E vejo vocês amanhã Tchau, tchau, fui!